O que que cê tá com o galeão com o bica? Eu tava falando com o Samy que o galeão com o bica. O Samy? O Samy tá impossível, tá bom. O Samy tá impossível. Você sabe o que quebra uma empresa? O que? Máquina de café. Ah, sim. Impressionante. Porque cê vai dando tudo ali pra máquina de café, quando cê vê cê tá pobre, a empresa quebra. É isso aí. As grandes empresas, mapping, etc, tudo foi máquina de café. Igor, como é que cê tá, meu bom? Igor, então, Paulo Henrique, mais uma alegria tá aqui no prêmio. Você não sabe que eu sou seu fã. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você veio lançar o boneco do Luizinho Corb. Isso. Do advogado Paloma. Uma parceria de... Ah, o boneco. Do advogado Paloma. Do advogado Paloma. O que deu o boneco? Tá com o Igor. O que deu? Não tá comigo, não. Mas como assim? Não tem o boneco. Porque ele tá em pré-venda, Emílio. Ele chega em fevereiro pra todo mundo comprar. Ah, tá em pré-venda. É, o advogado Paloma, pequenininho. Tem um nome esse tipo de boneco, cê sabe? Action figure. Action figure. Action figure, gente. É boneco pequeno. Esse artista que fez da Faria Lima, lá o Faria Lima. É ele, tá aí. Não, ele tá lá. Ele é um empresário, um CEO, meu. Eu sei. Ele era do mercado da Coca-Cola. Largou tudo. Largou tudo pra fazer boneco. Você vê o que o cara faz da vida, né? Cada um faz o que quer da vida. Isso que é bom. Mas vai ter boneco do gordo ou também? Mostra. O cara... Vai ter boneco do cê. Esse é bom, ó. O cara era CEO da Coca-Cola. Sim, mandava. Mandava. Coca-Cola mundial. Colocava gás na garrafa. Não, Coca-Cola mundial. Multinacional. Aí... Só conta esse emprego. Aí, um belo dia, ele acordou. Falei, enjoei. O que eu vou fazer? Boneco. Tá aqui, ó. O pai é ausente. O pai é ausente. Tem o boneco do pai é ausente. Olha aqui, ó. E tem dois... Esse é o Samidana. Esse não. Esse é o boneco do Samidana. Ele deixa a nebraica e busca a senha na segunda. Eu sou pai do ano, né? Eu sou pai do ano, pô. Olha a câmera que eu vou aqui. Aí, ó. Esse é o pai é ausente. Você leva pro seu filho do pai é ausente. É esse bonequinho. E tem esses lançamentos aqui, que é o Fantasma do Comunismo e o Patriota do Caminhão. É. Deixa eu ver. Olha que genial. O Fantasma do Comunismo. Pra agradar todo mundo aí, ó. Puta, o Patriota do Caminhão. Esse é maravilhoso. Tá à venda? Tá à venda já. Patriota do Caminhão. Entra lá no site. Qual é o site? Corb. 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 Aí, store de loja. .com.br. Vamos olhar aqui o lindo site dele. Ó, tá aí. Tem o Me Esquece, o café do... Tem o Cafézinho Me Esquece, a venda lá. E tem... Eu gostei desse aqui também, ó. O Fantasma do Comunismo. Maravilhoso. Tá bonito pra caramba. Fantasma do Comunismo. Os caras acham que o Comunismo acabou. É, eu acho que é fantasma. E o Patriota do Caminhão e o pai é ausente. E agora vai sair o seu, que já está em pré-venda. Pré-venda. Em fevereiro, no mês do meu aniversário, deu a louca no gerente, está lançando o meu bonequinho. Legal. O príncipe da lei agora pra você. E tem esse, né? E olha quem vai vir aí, ó. Semi-Deninha. Ó, que missa-minho. Ó. O que ele tem na mão? Não dá pra ver. Notebook. Seja por aqui. É isso. O Cameraman. Completamente. Tudo. Robert. Deixa eu perguntar um negócio pra você. O que é do Delight? É o seu boneco. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Igor. Você gravou um especial? Gravei pra um... Ah, por isso você mandou... Você mandou... Vai sair onde? Vai sair no... Não sei se eu posso falar. Não pode. Mas eu assinei. Eu acho que eu posso. Pro Prime Video. Ó. Prime é bom. Amazon. Amazon. Isso. Mas é o quê? Alexia. Alexa. Alexa. Alexa de Champs. Alexa, contaram uma piada. É o meu especial de 13 anos. Lembra que eu fiz há 10 anos atrás? No 10 anos eu fiz especial? Aí agora eu gravei agora de 13. Peguei todos os personagens. O amor venceu. Tem uma homenagem ao macaquinho barilhoxa emocionante. Morreu, né? Não, tá vivo, Emílio. Não, morreu. Não, Emílio. Morreu, você tá semente. Melhor do que novo. Você tá mentindo pro turma. Eu acho que ele tá morto. Tá iludindo a sociedade. Não é lição, não. Nós estamos fazendo a xícara. Na Corb tem a xícara do macaquinho. Você pode comprar a xícara e o cafezinho. Me esquece que vai toda a renda pro macaquinho. Aí ele internado. Olha que judiação. É. Mas você foi na época da Covid. Foi na Covid. Mas agora... Você tá... Não tivemos condições. Você é um negacionista. É um negacionista. Vou levar pro Dória. Você é um puta do negacionista. Vamos levar pro Dória. O Richie Rasmussen falou pra mim que tava tudo bem. Fez uma tatu na cara. Pô, ele assoprou, é... Metiu, é chumbo. Pode mesmo. Tabaco. O Richie que deu a assoprada de tabaco no macaquinho. E eu achei que ele tava bem. Ô, meu. Deixa eu falar uma coisa. Pra mim, você hoje tá no seu auge. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. Pico glicêmico. Pico. E a gente tá falando da Amazon Prime. E você fez o LOL. Que é o melhor de todos os humoristas. Aliás, o pessoal precisa assistir a segunda temporada do L.O.L. Tem o Rabin. Tem o Rabin. Rabin. O Zé Chiclete tá lá, gente. Não pode perder no LOL Brasil, a Amazon Prime. É muito bom. E agora tem uma amizade sua com o GK. Eu quero saber dessa sua amizade. Se você não foi convidado pra farofa da GK. Ela me chamou, mas é bem na semana do meu especial. Ah, você não pode ir. Leva o Samy. Você fugiu pra ela mudar, dá? Eu podia ir, né? Eu senti o falso de mim. Ela fez aquela gaiola pra mim, pra eu me pôr lá dentro. O que você achou do Tiririca ser cancelado? Tiririca cancelado. Tirulipa. Tirulipa, desculpa. Ah, mas é difícil. Passou os limites? Eu não sei nem o que ele fez. O que ele fez? Ele puxou o biquíni. Eu não tenho multishow na minha televisão. Eu pago até o 40. Põe as imagens. A Anã. Acabou na Globo. A gente descobriu que a Anã tá... A Anã é cúmplice. Olha o Toquinho. Olha o Toquinho. O Toquinho é o nosso anão, pô. Olha o Rabin no fundo. O Rabin tá lá, o bêbado pra cacete. O Rabin tá lá no fundo. Que baguncinha. Tem o... A piscina do Gugu. Não, não. Põe a piscina lá, o... Olha o Anã. Olha o Anã. Ah, ele puxou. Ele puxou o biquíni. Olha lá, ele tá lá fazendo uma graça. Que dê a Anã, pô? Aí não pegou. A Anã é cúmplice. Tem o Manã que puxou também. O Roy, que puta gordite. Cadê o... O Morgado. Cadê o... Cadê o Morgado. O Morgado. O Morgado não foi. Olha o Anã. Olha o Anã. Repara o Anã agora. Repara o Anã, ó. Anã é cúmplice. Anã. Quer ver, ó. Quer ver, ó. Ó a Anãzinha. Ó a Anãzinha lá puxando. Anãzinha não, pô. É, Anãzinha livraram ela, né? Não foi cancelado. É, deixa só o Tirolipa. Você acha que tem que cancelar a noite ou não? Não, tem que ajudar. Esse daí foi uma coisa linda. Não, você não queria ter ido, Sam? É, eu tive uma história, mas depois usou. A gente tá tentando apagar os desafios. Olha lá. Ó a Anãzinha. Faltou o Homem Alface lá, meu. Beto Salada. Beto Salada. Olha que matéria linda que é a da Emílio. Beto Salada, é. Beto Salada, show. Show. Não, mas o Igor agora tá fazendo... Não tem uma pessoa que não ri dele. E ele tá fazendo um sucesso. Hoje eu acho que é o maior nome da internet. Porque ele viralizou agora. Puta gêmea. Imagina, mas que não conhecia, né? É uma pessoa mais dublada no TikTok. É impressionante. Eles não me chamaram pra ir na festa. Teve uma festa ontem, um lanche. Não me chamaram, meu. Do TikTok. Não, teve uma plus size também. A gorda também reclamou. Você viu? Que não chamaram ela. Ela não me chamou. Ela é o quê? Não coube nenhum vídeo. Ela é gorda. Não, eu sei, mas ela é um sucesso, né? Ela é. Eu não conheci. Como é que ela chama? É a... É a famosa... Thaís Carla. Thaís Carla. Olha lá. Ela ficou chateada. Não, mas ela é top. Ela é top. É engraçado, cara. O TikTok é um negócio absurdo. Porque é um grande sucesso. Eu não conhecia. Eu vi hoje a notícia. Aí eu vi. Ela é dançarina, né? Sim. E ontem teve o prêmio do TikTok. Ela não... Você também não foi chamada. Mas tem muitos que não foram convidados. Que também é bomba pra caramba. Tem mais de 10 milhões de seguidores. Gente que a gente nem imagina que existe. É. Que também não foi convidado. Normal. Segue o bairro. Nós que me dublam lá. Sem autorização minha. Eu vou processar o TikTok. Você tá tirando o lixo. Deixa eu só fazer o break. Eu vou fazer o break rapidinho. Só pro Reginaldo. A gente continua o papo. Arroba Igorzismo. Vai sair o bonequinho do Igor. Sim. Tem lá os... Corbitoris. Isso aqui é nosso, né? Esse daí é nosso. Fantasminha do comunismo é nosso. Eu vou botar aqui. Vou roubar, né? O Deladio vai roubar. Vai vender. Vai colocar no Mercado Livre. Fantasma do comunismo é bom, hein? E meu livro, Pastorzinho Dinossauro. Isso. É isso que a gente tá meia. Ah, é isso que a gente tá meia. Pastorzinho Dinossauro. É um pastor de igreja que ele acha um ovo dinossauro e nasce um dinossauro. E aí ele fantasia o dinossauro de irmã pra eles poderem seguir juntos uma parceria de amizade e muitas aventuras. Contra o Sassi Pereire. Contra o Guelinda Passa. É pra crianças. É pra criançada. É meio perturbador isso. Mas é a cabeça do Igor, é normal. Olha, pra você ter ideia, eles matam o Papai Noel na porrada. Isso é muito bom. Isso é muito bom dar pras crianças agora no Natal. É pro Natal, gente. Pra ler no Natal, no dia. Na noite de Natal. E a arte. Vem lá na Banca do Minhoca. E a arte de Edgar Agostinho, que é um cara incrível. Então o break, Reginaldo. Muito bom. É o break? Então vamos pro break agora. A gente volta já já na Rede Rádio. Continua aqui na TV com o Igor. Aqui lançando vários produtos. Com o especial dele que logo, logo estreia aí nas plataformas. E vamos pro break, Reginaldo. Ó, que bonito. Entrou bonito. É isso aí. Então você tá faturando. Ah, eu tô pagando mais pros outros do que ganhando. Não, isso é bom. A porcentagem é pouca pra mim. Isso é bom que vira um. É verdade. Vira um. Ô, Igor. Esse é o filme do Elvis Presley? Aqui a gente tá desmonetizado. É o Elvis. O Elvis era escravo. É o Elvis brasileiro. O empresário é o Luva de Pedreiro. É o Elvis brasileiro. Eu tenho sete empresários daquele do Elvis. Do Luva de Pedreiro. Eu tô aqui porque eles me dão uma injeção nas costas aqui. Eu tô aqui. Aquela do Michael Jackson. Você achou o filme do Elvis? Legal, né? Olha lá o Elvis. Olha aí o de Elvis Presley lá na TV. Aí isso foi no SBT, né? Foi. Trinta Elvis Presley. O Danilo falou, vamos pegar trinta covers do Elvis Presley e colocar aqui. Caché é bom da TV. Tinha cover porteiro. Eu faço tudo lá na TV. Você assistiu o filme O Último Elvis? O Último Elvis, não. Puta, você tem que ver. É um argentino. Eu vi Elvis versus... Não. Marvel. Cachinha. Cachinha. O Último Elvis. É a história de um cover do Elvis argentino que vai pra Las Vegas. Você vai gostar. E eu vi um do Elvis também muito bom que é com aquele cara que foi cancelado lá. Tirolipa. Não, o Nixon. O cara que faz... Jack Nicholson. Ah, sim. Jack Nicholson. Sim. Ele faz o Elvis versus o presidente. Isso. Uma vez o Elvis Presley falou que queria ser lutador de Kung Fu. Olha isso. E queria ser espião. Aí ele foi lá e deu um golpe de karatê no presidente de verdade. Sim, sim. O cara era completamente... Malho, cara. Pichurucu. Pichurubi. Melhor pessoa do Brasil, do mundo, né? Ele era gente boa, Elvis Presley. Aqui nós estamos desmonetizados. Morreu cagando, né? Sim, sim. Elvis Presley morreu com dor de barriga. Pouco a gente sabia. Eu sou morto. Uma curiosidade. Ele ficou 40 dias sem cagar o Elvis Presley. Eu sabia. É verdade. Eu sabia. É verdade. E você voltou a alegria de cagar, né? Graças a Deus. Sem glúteos, sem lactose. Nosso doutor Henrique. Manda um beijo pra ele, morgado. Doutor Henrique Loren. Ah, é ele que tá emagrecendo. Ah, foi bem. Eu vou lá. E ele cuidou também do Higuinho. Ah, é? Porque o outro médico do... O outro era ruim. Não. Ele fez uma bariátrica que ele colocou peito. Acho que não, você é louco. O outro médico era ruim. Esse é bom. Como é que ele chama? Ele em vez de diminuir o estômago e ele colocou peito. Doutor Henrique, menino tá, ó... Queremos você aqui. Tá fininho o bolão. Grande nutrólogo. Mas, Pedro, falta uma musculação ainda. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora. Ah, eu faço calistenia. O que é isso? É um negócio que não é da conta. Eu e o meu. E o grande mesquitinha. O filho do meu tava mesquita. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu e o mesquitinha ficam na praça lá. Pendurado. De ponta cabeça. Não, é difícil. Mas sabe o Superman? Quanto por cento de gururotô você vai cair pra trás? Quanto? Dez por cento. Ó, de um atleta. Você tá mais que o Sam, ele tem três. Você acha que o Superman consegue fazer calistenia? Ou o bomba não segura? Ele consegue. E ele talvez não consiga fazer as piruetas, porque tem encurtamento muscular. Aí, tá vendo? Não sei. Horácio. É difícil. Tá aqui, ó. Vamos fazer um vídeo com o Pânico. Eu e você na praça. Olha lá, ó. Me esquece, ó. Que papelão. Não, mas é difícil. É difícil. Não, isso aí é de boa. Parece que você vê o outro. Eu não sei o que que é isso. Parece um sapo. Parece um sapo louco. Você não faz isso, Superman. A bomba não permite. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui nós estamos desmonetizados. É verdade. Mas é porque você não consegue contato lá com o YouTube. Não, não. Aí eu pensei. Não, eles conseguem, mas eles não querem. Mas aí eu pensei. Você sabe. Falou que o Emílio tá muito rico. Você sabe. Foi o que é a coisa do Pix. Do macaquinho. Eu fazia assim. Aí os caras falaram. Ah, eu estava desmonetizado. Às vezes eu penso que é melhor. Isso aí. Por quê? Porque eu lembro do Diógenes. Você não fica preso. Você não tem nada a perder. O Diógenes é o... Ele é da Grécia. Certo. E ele falava o seguinte. A partir... Ele andava pelado e morava no barril. É o cara do meio Chaves. É o meio Chaves. E ele só tinha um prato. Ele tinha uma tigela. Só. E não tinha mais nada. Vaidade. Na vida. Ele ficava lá. Porque ele falava o seguinte. A partir do momento que você tem alguma coisa, você já não tá mais falando a verdade. Você tem medo de perder. Você tem medo de perder. Então diz que o Alexandre o Grande foi lá, não sei o que. Chegou nele e falou... Porque ele ficou famoso na época. Aí falou, Diógenes, o que você quer? Ele falou, eu quero que você saia da frente daquilo que é algo que você nunca poderá me dar. Que era a luz do sol. Então esse cara foi top. Liberdade. Mas... Desmonetizado também. Desmonetizado. Diógenes também. Miserável. Isso. Um mendigo. É melhor o mendigo. O que que é melhor? O que que é melhor na vida? Ser um Diógenes... Que você não tem absolutamente nada. Anda pelado na rua, fica largado. Ou... Merchanzinho. Merchanzinho. Bonequinho. Merchanzinho. Mas por que ele escolheu? Eu já escolho. Qual é a... Eu acho que eu... É difícil, né? É difícil, né? Eu já escolho. Merchan. Mas eu tenho uma frase que fala assim, cada objeto que você tem, uma responsabilidade que você tem, né? É. Às vezes a monetização é uma responsabilidade inútil que você tinha aqui. É. Então, quando desmonetizou, eu falei... É o meu. Agora eu tô livre. É, então. É uma sensação de liberdade. Mais pobre. É. Perto do que... Né? Mais pobre. E existe liberdade sem liberdade financeira? Então. Isso aí. Samidana. Samidana. Fala um pouco sobre isso. Ah, porra. Passa o teu treino. Eu vou dar um curso, eu e o Guinho de Finanças. É. Eu vi lá você com o curso da Liberdade Financeira lá. Ouvi ontem na TV Jovem Pan. Ah, do Doni. É antigo. Não, do Doni não. É você e o Doni. É você e o Doni. Mas eu tenho uma parceria com o advogado de Paloma que a gente é do último andar da Berrine. Último andar, é verdade. Ele é da Berrine, o último andar. A gente fica lá. E o advogado de Paloma vai sair o bonequinho, mas ele tá, o advogado, ele tá atuando nessa época de tanta confusão. Não, então, ano, na última Copa, eu fiz vários vídeos do advogado de Paloma e tá servindo pra hoje. Foi como se ele tivesse previsto o futuro. Ele defende o Neymar, né? Defendendo o menino Ney, aí ó, defendendo... Quem falar mal do menino Ney tá ferrado na nossa mão. Tudo que aconteceu na Copa anterior serviu pra essa. Ele defende o Casarrande. É verdade. O Tint, o goleiro Tint. É, o Tint. O Tint. Tem um copilado de meia hora de eu falando Tint. Tint é bom, pô. E o pombo não tem. E música, que eu sou fã do seu lado musical. Isso é sensacional. Você sabe outra coisa que eu vi aqui, eu ia até colocar a má produção desse programa, uma porcaria. Que era o clipe, era o clipe do índio. Sensacional. O Indiana Jones. Mas o clipe bonito. Produzido pelo Dellar, inclusive. Dellar e Produções. Não é porque ele trabalhava. O índio, o índio. Prenderam o índio. Prenderam o índio. Prenderam o índio, é verdade. Você viu no índio? Eu vi o índio preso. Eu falei, puta, vou passar o clipe do Indiana Jones. Momentos indígenas bons do Brasil, né? O índio preso e o indígena cantando... Tem o Alexandre de Moraes com os índios, tá vendo? Mas agora ele é inimigo dos índios. E tem o... Olha lá. Isso é sensacional. Olha que lindo. The History. DJ. O Lucas de Dittor. O Lucas de Dittor. Pende de velha. Pende de velha. Pende de velha. Nessa época o Brasil ainda era unido, né? Não era o... Essa música uniu o Brasil. Uniu o Brasil, é certo. Esse índio. Agora o índio tá prendendo o índio. Muito bem. Eu amo. Maurinho, você canta pra cacete. Eu adoro. Você não tem nenhum projeto musical ou colocar músicas no Spotify, algo relacionado a isso. Eu, nesse meu especial, eu cantei vários clássicos meus. Ah, é? Qual que você mais gosta? Eu gosto muito da Deep Web, a música da Deep Web. Adoro. Você já tem que cantar? Não. Que eu entrei na Deep Web, aí eu vi um velho comer um anão. Eu vi sim, surubá, masturbação. Necrofilia, sexo com guaxinim. Eu vi sim. Eu vi sim. Que é a Deep Web. É boa essa música. Eu vi sim. Eu gosto do Garotinho de Barundeira. Qual foi uma também que a gente fez que era bonita? Tem a do Pano. A gente fez o Garotinho de Barundeira. É isso aí. Isso. Põe o Garotinho de Barundeira. É que o áudio é horrível, né? Tá ruim o áudio. Não, o Garotinho é boa. Não, não. Não, é esses áudios que põe. É esses YouTube aí. Garotinho de Barundeira nós gravamos aqui também, né? Gravou. Foi aqui também. Foi, foi. No buffet. Era o especial de fim de ano. Era a música de fim de ano. Imaginários, mas minha mãe dizia As crianças desse bairro são todos filhos de mães separadas Tio Barundeira Você é maravilhoso. Você é bonito. Tio Barundeira Tio Barundeira Você é? Como é que é? Tio Barundeira Tio Barundeira E eu fui para o colégio E eu brincava com os meus amigos de verdade Mas eles não aceitavam meus amigos imaginários E me espancavam Os dias eram calorosos Ninguém praticava brincadeira de mão Mas meus amigos praticavam E eu tomei uma boa dor E desmaiei Que fazia fazer mais frio Vamos chamar essa música. Essa música é muito boa. Garotinho de Barundeira Essa música tá no... Essa música tá no Spotify Ah, é? É E esse clipe não? Não Põe o clipe, pô. O clipe tá no YouTube. A gente quer tudo na vida A gente quer tudo de bom Eu tenho 12 anos e ainda um fraldão Sim, eu cago na causa Agora eu sou um adolescente Muito bom, muito bom A gente quer tudo na vida A gente quer tudo de bom Isso é um clássico É uma música pra fim de ano Eu toco piano e quero participar de um Cozinha especial Você vai tocar um dia uma vez Eu vim e ter você É o trio Sempre aquele trio Os Angeles O trio Rivotril Tocando nossos clássicos Rivotril Nossos clássicos Tá, Igor, quanta coisa, hein? É, eu fiz bastante coisa, Emílio O bar do Japa Você esqueceu O botequim do Japa O botequim do Japa É O botequim do Japa Maravilhoso É, mostra a produção do Japa Põe aí, ó Botequim do Japa Esse é sensacional Genial É do Aguena É uma praça é nossa adaptada É uma praça é nossa É uma praça é nossa Da Deep Web Isso É um bar do Aguena No bar, no bar Tem os comentários desse vídeo São assim Esse negócio é ruim De verdade Não tô brincando É muito ruim mesmo Não, é boa É que as pessoas não têm sensibilidade As pessoas não têm maturidade A pessoa A pessoa A pessoa que assistiu Solta aí, ó O botequim do Japa Ó Presta atenção Vamos tirar do ar, mano Não, pera aí, ó É Ah, não Olha só Quem está aqui no meu botequim Zé Maré Marreco Opa Conta aí uma piada Hoje eu vim dar outro recado Olha o som Uau Passa um ônibus As águas Que aqui gostei Não gostei Com o ar Ah, insacional As águas É o seguinte É Dias Gomes É o seguinte As pessoas Estão preparados Não estão É uma questão É que nem o Van Gogh O Van Gogh Ele precisou 200 anos Pra poder entender Pra ser reconhecido Botequim do Um abraço pro Alena Nosso querido Japa No meu especial Eu tenho o Botequim do Japa Eu e ele no céu Fazendo o Botequim do Japa Em The Paradise E o seu especial Vai estrear quando? Não tem uma data ainda Filmou agora Vai pras edições E tudo Mas vem coisa boa E tem uma homenagem linda Pro Macaquinho Aí sim É mesmo O pessoal saiu Nas lágrimas Surpresa Mas o Macaquinho Tem as Eu fiz o Boneco Josia Fiz o Advogado Paloma Fiz o Índio Tem todos os personagens Mais um pouco Faltou só o Quinto Mandamento Puteiro Açougue E esse Esse é bom Que tinha puta cadeirante Cadeirante assassina É Que tinha uma porca Que falava Rio Fuliamente Isso Esse é muito bom também Que foi feito Na loja de sapato Tem na internet Isso Acho que tiraram Tiraram Censuraram Censuraram Ele fez um especial Numa loja de sapato E tinha o DVD Eu tenho esse DVD É o DVD Amanda Ramalho Faz uma voz Isso Amanda faz Amanda faz E a Amandinha Eu falei com ela hoje Mandou uma mensagem Beijo Amanda E deu contato do João Gordo Amandinha Foi isso que ela me mandou Um beijo Amandita Um beijo Amandita Saudades Ô Igor Pô Queria agradecer Sua presença Eu que agradeço Emílio Você é muito Amém Demais Deixa Puta Você é top Dica de cinema Quero indicar a vocês White Lotus A série Dois Você quer uma boa Da caixinha Você vai amar Tristeza lá Chama-se Triângulo da Tristeza Nossa Não vi Vou ver Você não viu É uma sátira Ao nosso mundo Não Pode assistir Triângulo da Tristeza Don't fuck with the cats Também que você indicou É muito boa Você tá falando White Lotus 2 É White Lotus 2 Terminou já Nossa que lindo Na Itália Itália é bonito Muito bonito Só perece Muito bonito É o seguinte Vamos Que pena Aquele do João Que maravilha Vamos o que Zuzu Tem dica Eu acho Parabéns para o Silvio Santos Que é aniversário Parabéns para o Silvio Santos Você acha que ele tem Qual que é o segredo Pra ter uma noite maravilhosa Daquelas que você tem um desempenho físico e sexual lá em cima Uma noite onde tudo dá certo E você vai lembrar dela pra sempre Olha eu acho Viu o Zuzu Que é o Forte Virão Ué Forte Virão O nome já diz tudo Você viu que assaltaram o Vilela na live Parece que assaltaram o Vilela ao vivo Ontem Foi uma live ontem na Copa Os Zé Notícias não trouxeram nada disso aí Peraí Eu nem sabia disso É então Ele nem sabe quem é o Vilela O Superman não usou Você não manda Parece que foi ontem Parece que foi ontem Manda não O que? Você não é o Zé Notícias Eu sou o que agora? O Zé Globo News A mesa tem doze negros Pô a gente começou No clima Olha o que tinha a notícia Eu vi agora Mentiroso Olha o Climão Para de mentir Que você me mostrou no começo do programa E o Delório pistola com a gente Mas eu vi naquela hora Naquele momento Vilela foi assaltado O idoso O cara entrou O cara entrou no estúdio dele E é na casa dele Não, não, não Foi lá no mofo Não foi no podcast do Vilela Ele tava fazendo uma live de futebol Que ele tava fazendo com Com o Rica Com o Rica E com outro cara Que eu não sei quem É um cara bigodudo Um bigode E aí ele tava na rua Olha lá Isso aí Ele tava na rua Ele tava pedindo Celular na rua É Parece que tava no centro de São Paulo O amor venceu Olha o clima que ficou Depois O cara levou o celular No meio da live Do da Garby Olha o clima Parece que os caras Ele tá na linha Aí Agora voltou Vem para dar tchau Vem, vem O cara O que foi? Tá 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 O lado aí, caralho Ó Levaram o celular Bandinho de desgraçado É isso aí Que loucura, cara Fez o Hélio ou não? Pra você fez o Hélio Os caras da Raya Falaram que o ladrão É isso aí, bichão Então está aí Um furo de reportagens Pra você de álbum Uma salva de palmas Obrigado Já que Zuzu, Samidana E Superman Os homens da notícia Não trazem Não trazem nenhuma informação Nenhuma informação É agora Vamos para o break, meu bem Vamos Vite o checa Vite o checa